Evangelho de hoje desta terça-feira, dia 10 de setembro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas e Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidone. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. O Evangelho de hoje vem nos ensinar, primeiramente, a importância da oração. Toda vez que formos decidir algo, que estamos diante de uma dúvida, devemos decidir em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Jesus orava. Ele foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus, para viver esta comunhão plena. E isso nos ensina a importância de estarmos em oração, em comunhão com Deus, para tomarmos as atitudes certas, as decisões certas. E tendo rezado a noite toda, Jesus escolheu ali os doze, doze entre seus discípulos, entre aqueles que se tinham unido a Ele para aprender o seu jeito de viver. Ele os escolheu para sermos apóstolos, isto é, enviados. Não apenas para serem seus mensageiros, mas para agir em seu nome, com seus representantes. Todos nós, discípulos, somos também, de certo modo, chamados e enviados para agir em nome de Deus, em nome de Cristo. Jesus não quis anunciar sozinho o reino. Por isso, depois de entrar na intimidade do Pai, rezando a noite toda, Ele chama os doze primeiros discípulos, iniciando o novo povo de Deus, o novo Israel. Os discípulos são chamados para vincularem as suas vidas à de Jesus, para estarem unidos a Jesus, como os ramos estão ligados ao tronco. Hoje, também nós somos os continuadores da mesma fé, herdada dos apóstolos, e da mesma missão de Jesus, recebidas no batismo. Tomemos, então, consciência do nosso dever e da grandeza de sermos batizados, de sermos instrumentos vivos de Cristo, representantes de Cristo, aqui na Terra, como membros do seu corpo, para continuar agindo conforme o seu desejo, a sua vontade. Está aí a importância de estarmos sempre em comunhão com o Pai.